Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Vou noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria